o 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 obrigado nós vamos direto agora a próxima categoria que é a melhor utilização do meio revista e aconteceu uma coisa muito louca nessa categoria que houve um empate portanto nessa categoria nós temos exclusivamente dois vencedores e nós não vimos isso de ter dois vencedores desde que o Zezé de Camargo Luciano ganharam o grêmio latino mas sim agora nós teremos mais uma vez essa situação para entregar esse prêmio esse prêmio duplo esse prêmio chifópago eu chamo ao palco os superintendentes da Abril Brenda Fucuta e Alexandre Caldini Fucuta e Caldini e os vencedores são DM9 FedEx Vizinhos e os vencedores são DM9 FedEx Vizinhos a campanha a campanha criou uma identificação do ponto de surfista com o carro impresso em 100% parafina o anúncio podia ser destacado e levado para a praia para ser aplicado nas pranchas são dois vencedores já sabemos quem é o segundo vencedor criação Cássio Moroni Cid Fernandes Thiago Fucato Wagner Fragata Aplantação 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 Quem será o próximo vencedor é Luluca.